Está na hora de falarmos de Rei da Selva Combat, 4ª edição, 11h39 no Agora, solta a vinheta aí, diretor. Tem até explosão hoje, né? Gostei. 11h40, Rei da Selva Combat, edição de número 4, traria para os estúdios do Agora, que é ao meu lado, o Jacarezinho. Como ele não está, coloca o card dele aqui, diretor. Coloca o card do Jacarezinho aqui na tela. Gravamos vídeo com ele? Tivemos o vídeo com ele? Esse é o combate de hoje que nós vamos divulgar aqui. O Marcelo da Silva e o Deigresson Jacarezinho. O Jacarezinho não está aqui com a gente, mas a gente vai mostrar aqui, é claro, o vídeo dele e de toda a preparação que ele faz para enfrentar o Marcelo da Silva, que daqui a pouco a gente conhece em detalhes. Solta o vídeo aí, diretor. Estou treinando muito, treinando pesado, fazendo profissional direto, treinando bobs, surte no chão, fazendo treino completo para chegar lá e estar forte. Eu sempre quis ser o melhor, assim, tudo o que eu faço, assim. Quando eu frequentava esporo, eu queria ser melhor, quando eu trabalhava, eu queria ser o melhor. Tudo o que eu faço, e como eu gostei de treinar, eu também quero ser o melhor do que eu estou fazendo agora. Espero, como sempre, ir para a trocação e conseguir um nocaute, se tivesse de certo. E comprar um nocauteado. Que ele tivesse treinado, porque eu estou treinando bastante, né? E eu quero chegar lá e dar o meu melhor, esperar agradar o público e que faça um lutão aí em cima, né? Que a gente consiga agradar o público bem, que ele esteja preparado, que eu estou me preparando também. O que eu quero ver é um grande atleta do equipe alto. Ele está preparando todo momento para qualquer luta. Tanto no chão, tanto no chão, enfim, acho que o jacaré está preparado. Muito bacana, 11h42, Marcelo Asmar. O jacarézinho não veio, mas o Marcelo está indo, tá? Pois é, o Marcelo está aqui, Amaral Augusto, categoria galo. Vem um pouquinho mais para cá, Marcelo, por favor. Ele tem que ficar, a categoria galo é até 61 quilos. E eu estava conversando aqui com ele, Amaral, que ele já perdeu 7. Ainda falta perder 5 quilos, mas tem que perder até o dia 29, né, Marcelo? Isso. Está na luta aí, e dois dias antes a gente já está no peso, com certeza. Nossa, é uma tensão. Além de ter que se preparar, lutar e tudo, ainda tem que se preocupar com o peso para poder ficar dentro da categoria. Vamos ver como é que está a tua preparação? Olha aqui, ó. Procurar nocautear, porque da última luta que eu fiz, foi o straight round, ficou na decisão dos juízes, e eu não achei justo a vitória do oponente, então eu vou em busca do nocaute. A minha entrada no esporte foi a asma. Eu sofro de asma e procurei fazer uma atividade física. Fui para o futebol, não gostei. Fui para o basquete, não gostei. Fui para o skate, não gostei. Fiz capoeira, não gostei. E chegou um certo dia, eu vinha passando na Praça do Japinha, aí vinha passando com o meu primo, o Newton, e ele me apresentou à Academia do Júnior Cardoso, isso uns 10 anos atrás, 15 anos atrás. E lá eu fiquei, treinei até hoje, e hoje eu sou faixa preta já. O Brasil eu não conheço ainda, mas ele veio de estar de vitória em cima de um atleta da nossa Academia, que é o Waldes, né? E eu vou honrar o nome da Academia e vou te nocautear, mano. Pode esperar. Se eu não nocautear, eu vou te finalizar. Acredito que ele vai fazer um grande combate, uma grande luta com o público, porque ele está muito treinado, então, quem for dia 29, assistiu o rei da selva, vai estar vendo um grande espetáculo. É um evento que vem crescendo muito aqui no nosso estado e só tem a dar certo e valorizar cada vez mais o atleta. Esse é o evento que eu apoio, assim, um evento que dê valor aos atletas. Porque, infelizmente, quando eu lutava aqui no começo, eu era um povo muito desvalorizado. A gente quase já chega a lutar aqui de graça. Então, para quem começa no rei da selva já recebendo, para mim é uma vitória. Uma felicidade muito grande em saber que o MMA está crescendo cada vez mais aqui no Amazonas e os eventos estão dando o apoio financeiro correto. Olha aí! São 15 anos lutando os egípcios, né, Marcelo? E aí está também incorporando aí no teu treino um pouquinho do maitai, é isso? Isso, maitai, boxe. Está se preparando mesmo, geral? É, geral. Eu faço preparação física na parte da manhã, que é oficcional, com a equipe New Life. E a parte da tarde eu faço específico de luta para preparação física também. E a noite, duas horas por dia, duas horas da tarde, duas horas na parte da manhã e duas horas na parte da noite. Seis horas de luta. Seis horas de treino. É muito treino, viu? É porque eu, o que eu falei na matéria, né, que eu sofro de asma desde criança. Ainda tem asma? Ainda tenho asma. Então, a galera que treina já para pegar um preparo físico que não tem, não possui essa patologia, eu treino o dobro para pegar o gás dessa galera aí. Tu tens alguma dificuldade na hora da luta? Alguma coisa que pode desencadear uma crise de asma ou não? Não, 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 não. É só o meu contato? Eu faço natação durante a manhã também, nos dias vagos eu faço natação. Então, com isso aí, ele melhora bastante a minha respiração. E é o seu condicionamento ao geral, né? O meu condicionamento ao geral. Amaral, a penha lá na categoria galo vai ser difícil, viu, Amaral? Então, Celasmar, particularmente essa, para mim, é uma das categorias preferidas por se tratar de uma luta veloz, um combate muito direto, muito eficiente, aliás, e que demanda técnica. O Diogo já está aqui ao meu lado para falar desse combate. Como você avalia essa luta, Diogo? Essa luta aí, ela é uma luta muito esperada. São dois atletas também muito bem preparados. Esses atletas, ele já vem no cenário amazonense se destacando. O Jacarezinho, inclusive, ele passou um tempo em Curitiba, a pena a trocação dele. E o Marcelo, ele vem de uma equipe que é muito conceituada no nosso estado. Então, não tenho dúvidas que essa luta aí vai ser de perver mesmo, vai ser de arrepiar. E quem for para lá, não vai se arrepender. E olha, vou te falar uma coisa. O pessoal que está em casa já está de olho nos ingressos, meu amigo. É sempre bom você fazer aquele lembrete. Onde vende? Quanto é que custa? Exatamente. Os ingressos, eles estão à venda na loja Amazonas Sport, né? Constantino Nery. Na loja também Asia Fashion, do Amazonas Shopping. O valor dos ingressos é um valor de R$40,00 e também temos a cadeira VIP de R$70,00. É isso aí. Dia 29, o selva vai tremendo. Amigo, vale a pena correr e se antecipar. Porque, Marcelo, vou te falar uma coisa. Se demorar, não vai ter mais vaga. Não vai ter mais ingresso. Olha... Não vai poder mais assistir isso. Amaral, é aquela história. Deus ajuda quem cedo madruga. Quanto mais rápido for lá e garantir logo o teu lugar no Rei da Selva Combat 4ª edição, vai ser melhor, viu, Amaral? Agora, olha só, rapidinho, Amaral, o Marcelo quer fazer uns agradecimentos aí, porque a gente sabe que se não tiver os patrocinadores, se não tiver aqueles caras de fé que apoiam a prática do esporte, o atleta fica com muito mais dificuldade de competir, né? Agradece aí rapidinho, Marcelo. Bom, gente, eu quero agradecer a JF Multimarca, do amigo Charlie, Academia Biofit Saúde, do amigo Rond, Academia Sport Life, do Valdo, Manaus Service Tecnologia, do Célio, Esp Vision, Segurança Eletrônica também, do Célio. É, vem de patrocínio, Marcelo Asmar, tá pensando o quê? Por isso tá sorridente, mas tá certo, olha, tem que incentivar mesmo, meu amigo, esporte local. Diogo, deixa eu te falar uma coisa, por que você abandonou ele, Marcelo Asmar? Fique lá, fique lá, que ainda tem uma coisa lá interessante. Tenho, tenho ainda. Não abandone o Marcelo, não, que eu já arrumei o negócio aqui, já arrumei tudo. Diogo, me diz uma coisa, olha, o pessoal tá em casa e tá naquela dúvida, ah, mas vai ser na quadra da Aparecida e estacionamento, mas a gente ficou sabendo que aquele galpão que tem logo na frente vai ser usado como esse estacionamento, especialmente pro evento. Como é que vai funcionar? Isso, exatamente. O estacionamento, ele cabe aproximadamente 500 veículos, 500 carros, né? Então vai também estar disponível no dia do evento, certo? Vai ter um preço simbólico de estacionamento, mas vai ter essa comodidade também. E a quadra da Aparecida, como eu falei anteriormente também, a quadra da Aparecida, ela é climatizada, ela tem toda uma estrutura adequada, então quem for também vai ter uma comodidade, uma estrutura adequada pro evento. Diogo Dutra, organizador do evento, 11h49. Se o Marcelo pensava que ia ficar por isso mesmo, que não ia ter a encarada, se enganou, Marcelo? Se enganou? Se enganou porque eu vou trazer um aqui que seja a sua altura pra lhe encarar. Meu amigo Carlinhos! Carlinhos, categoria 61 quilos, peso velho, venha pra cá, vamos encarar ali. Deixa a câmera no geral aí, Carlinhos, pra gente fazer essa encarada bonita nesse lado aqui do corner. Seu Carlinhos, passa bonito, mostra pra ele, jacarezinho no bem, mas seu Carlinhos tá aqui pra substituir. Cumprimenta primeiro, cumprimenta primeiro, rapaz. Aquele jeito que eu te ensinei. Rei da Selva Combat, edição de número 4, vai fechando aí, vai fechando aí, baixinho, vai fechando nos dois aí. Dia 29, claro, você acompanha todos os detalhes na tela do programa da comunidade. Seu Carlinhos e o Marcelo, seu Carlinhos, tá representando o jacarezinho. Bacana, hein, Marcelo? Muito bom, seu Carlinhos, intervalo rapidinho, 11 horas e 50 minutos, Rei da Selva Combat, número 4, você acompanha na tela do agora, até já! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho